Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste Domingão, diretamente aqui de Ipatinga, o Cruzeiro em campo às sete e meia da noite. É dia de jogo KTO aqui no canal Samuel Venâncio, com o nosso vibrante Alberto Rodrigues transmitindo aqui de Ipatinga. O vibrante estará no Ipatingão, hein? Esperamos todos vocês e as primeiras informações deste domingo você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com na hora de apostar, te divertir, de palpitar, KTO.com Utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito e Supermercado BH, quinta maior rede de supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você. Eu quero já agradecer aqui o carinho de tanto cruzeirense aqui no Vale do Aço, que veio até o hotel, enfim, que falou de toda a nossa equipe, do vibrante principalmente, do nosso Tiago Valú, da nossa Amanda Buru e todo mundo que acompanha de verdade o canal, muito obrigado mesmo, de coração a cada ida ao interior aí, eu estou ficando sem palavras e sem graça, confesso, mas tento aí na medida do possível responder todo mundo, atender todo mundo e muito obrigado mesmo, de coração pessoal. Pessoal, isso aí vocês não têm noção, né? Aliás, vocês são a razão de eu ter aqui o canal e ter tanto alcance, né? Porque sem vocês aí não tem como, ninguém faz um canal sozinho. Eu agradeço muito o carinho de todo mundo que acompanha o nosso cruzeirão aqui através do canal Samuel Venantes. Cruzeiro desde ontem aqui em Patinga, concentrado, 24 jogadores foram convocados pelo técnico Nico Larcamon, com a grande novidade, Álvaro Barreal, que pode fazer a estreia ao longo do jogo e o Barreal relacionado pela primeira vez. O time, eu acho que não tem mudança em relação à equipe que venceu o Uberlândia. Matheus Vital deve ganhar mais uma oportunidade, tem treinado bem e o Nico está tentando ali encontrar uma opção para dialogar mais com Matheus Pereira, com Arthur Gomes, então o Matheus Vital pode ganhar esta nova oportunidade. Na defesa não tem mudança, o Nico encontrou ali a dupla com Zé Ivaldo e também com o João Marcelo. De qualquer forma, vamos aguardar porque a escalação só será confirmada uma hora antes da bola rolar. Lembrando que apita hoje Paulo César Zanovelli, ele é árbitro da Federação Mineira de Futebol, que faça uma boa arbitragem, que passe aí sem ser notado. O estádio vai estar lotado, mais de 20 mil torcedores e, claro, do outro lado, o Tom Bense, que vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Mineiro e, obviamente, vai querer surpreender o Cruzeiro. A bola rolando, então, às 7h30 da noite, às 5h30 a gente já estará ao vivo diretamente do Ipatingão com o nosso dia de jogo KTO. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! E aí E aí E aí E aí